Hoje é considerado o dia nacional contra a intolerância religiosa. Estamos aqui com o professor Everaldo Lins, filósofo. Professor, vamos falar um pouco como é que surgiu a religião e a importância da religião na vida de cada pessoa. É uma boa pergunta dizer quando e como surge esse fenômeno religioso é complexo, para assim dizer. Entretanto, podemos dizer que o fenômeno religioso, a religião, ela surge com o ser humano. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos vinculam esse início ao período paleolítico, em razão do enterramento, que as pessoas eram submetidas. Mas a religião, a palavra religião, ela tem um início interessante, porque se nós tivermos um pouco de cuidado, de atenção, nós podemos perceber que a religião significa um religar. Esse primeiro ré, o R é da ideia de reforço, enquanto que o liga é amarrar, prender. Mas é o interessante e curioso perceber que, outrora, se usava a palavra religião para dar a ideia, era um laço, uma amarração. As pontes no Império Romano, quando se faziam, amarrava-se, e esse ato de amarrar para dar firmeza, chamava-se também religião. Ligar com força, ligar com intensidade, para dar a ideia de fortaleza. Então, a religião, ela pode ser também entendida nesse sentido de que ela é algo que fortalece o ser humano. Fortalece o ser humano naquilo que de mais bacana, mais interessante, de mais humano, nele existe. Como o amor, a bondade, a solidariedade, a compreensão, a partilha. E que nesse dia em especial, se reflita sobre a importância do bem e do amor. Na Bahia, uma religiosa, uma sacerdota, uma sacerdotisa das religiões afro-brasileiras, foi, após ela faleceu em razão de um infarto, por ter sido agredida na sua fé. O nome dela era a sacerdotisa Gilda. Então, nesse dia 21 de janeiro, ela falece, como disse, de infarto. Então, para se discutir sobre essa intolerância que existe no nosso país, criou-se uma lei 11.635, de 2007, que garante que todos os dias, 21 de janeiro, se reflita, se discuta, se pense de como, pouco a pouco, eliminar essa intolerância religiosa que acontece no nosso país. Nosso país é um, como eu disse, um Estado, uma nação, que tem por vocação a convergência, a convivência harmoniosa entre todas as fés, todas as religiões, todas as tradições religiosas. Portanto, vamos usar esse dia para que as religiões que comungam de um único pensamento, que é o amor, que se dêem as mãos, e que façam desse Brasil, e podemos até largar isso para o mundo, um mundo melhor. Um mundo de, que cada um dê as mãos, e que, lembrem, que mais vale o amor do que as agressões, as diferenças. Vamos pensar, é um dia para se pensar. Lei 11.635, de 2007, Dia Nacional contra a Intolerância Religiosa. Lei 11.635, de 2007, Dia Nacional contra a Intolerância Religiosa.